O arroz de qualquer restaurante chinês da Bota-Costa é R$ 75,00. Está R$ 5,00. Um segure R$ 1,50. Um cerveja R$ 45,00. Quando tem comida R$ 35,00. Para poder comprar um mochirão, um mochiceta doce, meio libra de suco, um carne e arinha, até panas aí, não papia mesmo. Está batatinho com tudo ele estava de respeito, estimação e compreensão para o outro. Mas agora aqui, o coração mudou drasticamente. E ele de coração está morando dia por dia mais agressivo. Aí um dia quase todo dia tinha traco. E quase todo dia tem um matamento. Papai, que é o som? Para orar meu papai, o que papai contame algo mais do papai mais? E também tempo, onde o homem tem planche punga? E aí um dia... E aí um dia... Por coisa começa assim aqui. Um, eu vou oferecer a Lélia algo de bebe? Segura, Toninho. Ah, vou, Teresa, vou dar uma bebe algo. Mas é claro, só puder morrer o que é que é bela. Como está? Dá-me um whisky-co. Ah, me dá um whisky-co. Um, um, orelha del caça aqui, mas a Sanzan me deu como um bote. Mas a Sanzan está o whisky milhares da bebe. Cê, pique, pagate insano, vê. Eee, não começava com os pendeus. Só nem dalevo mai a Sanzan qui diré. Ai, Tony, porque eu vou decorrer o tanto a cena com você até? Tá chance, Teresa, tá chance a Cuba? Vai uma boa a quinta chance? Se tá chance, não tem problema. Pelo cidadão é quente assim, me dá quebrou para o meu quente Ai papi, eu estou nos durudos em daqui duches Para que tantas coisas assim? Que? Assim não me entende Ah, eu sou uma landa louca E uma decisiva de reacomparar Quando o Tony sente que a cabeça de um ganho landa para É que vai lá com quatro de vocês andam no seu braço Eu não sei que é uma landa estranha assim Eu não sei que é uma landa estranha assim Eu não sei que é uma landa Onde você anda lá e vira Tony sua víctima Não sei. Ele vai lá com você, não? Lelia... Abre que tem nada que eu te conto Ei podero? Só uma maldita não gostou E se eu vou entrar volto a deixar de arco Ah, meu cariha desejado Dão uma, passando aqui pois Daqui a vontade Olha lá, meu amigo Direi aqui, Lelia O seu é acum Você sabe que é um tipo de que não está aqui? O que é que eu vou esconder? E agora eu vou passar no beijo que todo Que ela saque de mim que o cuné Nada passa, mi rei A ver se te has tirado, no? Deus parmi Mas o que eu quero que está Amido a me virar as suas víctimas Lomigrei com o don-don Cacuará-cuará-me pois e matou-me Ame que? Que deras com a minha vida que eu saque Pasou-te a mi curva, né? Não é que está, mi rei E o que eu vou passar no bolo? E o que a gente vai passar na minha vida, não é? E o que eu vou passar no bolo? Se eu vou me dar o que queres? Mas, eu vou pensar Que é o que é que é bom, né? A gente tem que dar o que é bom Se eu vou passar no bolo, eu vou passar no bolo Que que é bom? Ei, eu vou passar no bolo, eu vou passar Eu vou passar no bolo para trás de cima Dica o papi Ai, eu amo que eu tenho outra poluição Mas tenho que me usar 2, 3, 2, 1, 1 É que você faz o que é que você faz? Pado, pado, pado! O que você faz isso? Eu tenho que ir para você. Não, não é? Não, não é? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Filhar para mim! ERTAMOS! Tira! ONE! Tira a mão. Eu não vou dar bola aí. Nos iram. Nos irão, nos irão, mano. STANDO, STANDO! Ei, ei, две! Compartilhe no moinho do quebra. Vamos! No, não! Não, 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 não... Não, não... Não, 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 não! Tira aí! Vai! E... Dá-me um chance de pedir aqui, dá-me um chance de pedir aqui... Ah, vai, para... Silvio Marico! Despensado digo. Tente aqui, para informar de uma show, não? Meu nome é de outra Silvio, senão Silvia, ok? Então, ademais, para a mim, não tem vergonha nem ofensa se está mais rico. Uau! Ora, eu não vou nascer muito rico, não? Nem mais que eu vou para a bolha, para a bolha, para a bolha. Ok? Que mentira, não? Foi bom assunto aqui como está. A mim, manda-se comer atrás, não? Para mim, esse louco vai dar a gana com ele. Perdoe-se, abo! Que eu sinto contigo. Solamente a bolha pode ser? Já! Esse aí está bom problema. Ok? Não é pequeno, não? Eu vou buscar outra coisa para mim. Se senta de becê. Então se senta de becê. Obrigada! Obrigada! Boa! 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 O que é isso? Ok. Ok! Diga-me me esconde... Ei meu, não sei se diz como é meu nome. Essa minha vida é o que eu ia acontecer! Ei, qual é? Qual é isso? Qual é isso? Qual é isso? Qual é? Eu vou te dizer bem. O que é isso? É só isso Quando eu vaio aqui Não 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 me fala assim Que isso por que você sabe? Que isso por que você sabe? Nunca não foi a tributa Como? Que isso por que você recebe? Eu não vou deixar o destino. Eu não vou deixar o destino. Tony? Tony, me diz! Pira a máquina. Ei ei ei! Carca, eu vou fazer isso. 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 Eeeeh! 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 É não gostei que eu faço aqui, muito lidarizado aqui! Eeeh! 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 Eeeeh! Eeeeh! Braça! 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 Tu senta aqui, boca! Bacana, tira o bambi! Eeeeh! Ei! 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 Bada de vir aqui! Bada de vir aqui! Vem para mim! Vamos dentro! Vamos dentro! Vem comigo! Vem comigo! Não sou de nada aqui! Vamos lá! 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 Vem lá! Vem lá! Chaggy? Chaggy, agora me escutamos um rato, meu amor? Chaggy? Chaggy?